No vídeo de hoje vamos gravar sobre resenha da escala de vinagre de maçã. Bora concluir esse vídeo. Bora lá. Bom, eu tô aqui arranhando também esse penteado, mas eu já vou tudo já arrumar tudo uma vez, só pra você ver a definição também que ele dá. Que é esse aqui, ó. Tá até, eu acho que é o lançamento, eu acho, eu acredito que seja, né? Que é o etanovo escrito. Tá, ele tem queratina vegetal, ele dá brilho extremo, né, que tá falando, reduz a porosidade dos fios e é na etapa do cronograma capilar de reconstrução. Pra cabelo se secar, eu confiso, é totalmente liberado, tem 1kg 100% vegano, zero origem animal. Tá? Escala, espero. Esperte. Muito esperta. Muito esperta. Esperta com vinagre de maçã. Brilho externo. Tremo. Tremo. Bom, também eu tinha adquirido recentemente essa esponjinha, porque a nossa esponjinha, lembra que a gente falou, né, a mãe tinha até precisando trocar, né, mãe? Aí eu puse essa aqui, que é mais pequenininha, tá? Também eu vou testar ela em outro vídeo pra vocês, pra ver tudo mais. Ó, e também achei bem fofinho a embalagem, ó. Tá vendo? E também é de esse pincelzinho aqui da Fix Mais, também de espumar, porque eu tô gostando bastante de pincel espumar, só que esse aqui ele não é tão redondinho, tão novo formato, sabe? Tudo rosinha também, tá? Então tava tudo em promoção bem legal, tá? Também eu quero testar ele ainda, ó. Tô bem novinho, não tô sentindo. Eu testo em outro vídeo pra vocês, que é a arde, assim, que eu vou testar aqui, tá? Bom, vamos agora pra escala. Aqui tá falando nessa parte de trás, aqui tá, bem vermelha aqui, que é a linha escala aspecto e vinagre de maçã veio pra acabar com seus ressecados e com frizz. Essa linha reduz a porosidade, proporcionabilidade em fios saudáveis, enriquecido com vinagre de maçã associado a vitamina E, depontenol e queratina vegetal, proporciona uma reconstrução perfeita, acelerando as cutículas, restaurando o novo macio, revelando o seu brilho esperado, garantido, tá? Então, recontamos que usem a brilha dessa linha, tá? Producando a grão capilar de reconstrução, tá? Então, eu escolhi, eles também tinham muita linha, bem legal, tinha de abacaxi, enfim, eu tava meio indecisa, mas que eu gostei bastante, porque eu tava procurando um que tinha pra reconstrução, porque a mãe já tinha pintado o cabelo, né, pra quem não viu o vídeo também, é... tinha pintado meio que ficou meio de... na verdade, mãe, não... Na verdade, não é que não ficou bem, e outra que não é de loiro, é de ruivo. A tinta fala que é loiro, só que a mãe não conseguiu bem pegar, né, mãe? É, é ruivo. É que tá molhado agora, não tem como ver. Ela pegou mais nessa parte daqui mesmo, né, então, né, aí eu tava procurando um pra reconstrução, sabe, porque até nosso tipo de quinoa que a gente usava mesmo, tanto o creme de tratamento, como o que a gente já tinha acabado, então, tipo, eu procurava um desses assim, sabe, pra reconstrução mesmo. E aí, que eu gostei bastante, que tem queratina vegetal, que inclusive eu pesquisei, ela é muito bom pra cabelos, tá, então, tipo, eu acho que depois da coloração, sabe, eu acho que também é muito boa, então, por isso que eu já gostei, tá, depois mais da queratina, sabe, na reconstrução, então eu já gostei, tá, desse creme aqui. Aí, aqui tá falando assim, é... que ela... sem sulfato, sem parabéns, sem petolato, sinicone de olho mineral liberado... É master lime pra todo o Brasil, tá escrito aqui na... É onde produzir, né, mãe? É onde produzir, é onde produzir, master lime em todo o Brasil. Então, ele pode ser utilizado em substâncio, condicionador tracional, várias formas de usar, tanto assim, como condicionador, né, no cabelo lavado, no sujeiro, mexe por mexe, por todos os comprimentos do ciso. Como creme de tratamento pra misturinha também, né, mãe? E também como que você pode fazer misturinha, né, como ampoula, né, mãe? Tem várias ampoulas, né? É. Ampolinha, tem... Tem aquelas ampolinhas que faz a misturinha, como creme de tratamento, pra hidratação, pra reconstrução, né? E ele, é esse cara 100% vegano. Então, a coisa mais gosta é de serviço, de serviço, de vegano. E aí, ó, e aí, o que que você pode fazer? Você pode fazer como pré-shampoo, muito demais. É que eu nunca sabia, nem... Eu, na verdade, tinha o que se dá, mas é muito legal também. Com os cabelos sem lavar, divida, mexe por mexe, aplique em alvo e os cios, deixando agir. Enxague e prossegue lavando com shampoo e condicionador. É... Colax, a nossa forma possui agente e emolientes, que são capazes de prever limpeza, os desindicados para fios sensibilizados por químicas e cinturas. Tá, que legal. Tá, então, eu tenho esse colax, né, liberado, tá? Então, eu também acho bem legal, tá? Vamos aqui, ó, a embalagem toda branca, como você vê, tem todos os detalhados de maçã aqui do ladinho, tudo bonitinho. Muito lindo. E a tampa tá marrom. E aqui também é branco, normal, tá? Essa é uma textura, ó, e tem um cheirinho de maçã mesmo, muito bom. A textura dele, ó. Bem mais emoliente, tá vendo? Assim, ó. Né, Mi? É. Eu vou passar, porque ele é cheiroso demais. Aí eu já vou passar aqui pra arrumar o cabelo também. Posso passar também, Milano? Já? Pode, né? Passar, já vou pentear o cabelo também. Vou fazer uns cachos aqui pra vocês. Eu sinto que quando eu aplico ele, é que ele fica bem macio, sabe? Tanto o creme, quanto o cabelo, ele fica macio. Ó, ó aí, ó. Eu queria até mostrar o brilho, assim, só. Ó, que bonito o brilho. Aqui deve dar brilho mesmo, ó. Ó, acho que ali já dá pra ver, né? Aqui tá um brilho bem espalhado também. Eu acho que ele cumpriu o que ele promete. Agora eu vou fazer uns cachinhos. Ó, mostra aí, Milano. Pera aí. Vira pra lá, Milano. Ó como que ele fica soltinho também, ó. E tem que dar um brilho. Acho que até dá pra ver ali na câmera, assim, um brilhinho bem espelhado. Ele dá muito brilho mesmo, gente. Aqui, ó. Ó como que ele fica. Viu, gente? Ó, o cabelo meu é todo cacheado. Eu não gosto nem de fazer prancha nele. Não gosto. Eu posso até fazer, mas só que pra quebrar tudo o cabelo. Eu tenho... Faz tempo que eu não faço prancha, né, Milano? É. Faz tempo que eu não faço prancha no cabelo. Mas eu gosto muito do meu cabelo desse jeito, cacheado. Porque tá na moda, né, Milano? Cabelo cacheado, né? Tá na moda. Não é só liso. Os lisos também tá. Mas tem muita gente que quer cabelo... Uns que conta liso quer ficar cacheado. Uns que conta cacheado quer ficar liso. Né, Milano? Uhum. Então, a coisa que eu gostei bastante é também que a gente usou como um creme de pentear, como um creme de tratamento, tá? O que eu percebi é que ele tem uma forma mais amoliente, então ele fica bem mais macio, como eu falei ali na aplicação. Gostei bastante dessa maciez, porque é bem macio, sabe? Às vezes, quando tá meio... Que nem essa... Que nem essa fala... Reduz a porosidade dos fios. Eu senti também isso, tá? Aquela... É, essa porosidade meio dos fios, né? E fica mais fácil também desembaraçar quando tá bem corredado. Porque ele deixa o seu macio, muito macio e você consegue desembaraçar o seu cabelo. Também é muito mais fácil. Tá? Então, eu também senti também que a gente usou eles também aqui como condicionador, né? Mas pra lavar o cabelo... É, já usei já dele. Vinagre de maçã, a gente tinha um... Nós tínhamos um vídeo no outro vídeo lá, no outro canal... Era da Bioscinto, não. No outro vídeo, não. No outro canal tinha um vídeo do shampoo de vinagre de maçã, lembrando. O condicionador, você lembra? O spray. O spray. Que era da Bioscinto. Que era da Bioscinto, já não é da escala. Esse aqui já é vinagre de maçã da escala. Já é uma nova forma, mas aqui da escala. Eu creio também que é um lançamento. É um lançamento, eu acho. Acho que eu tenho certeza que é, né? Eu não tinha vindo ainda no mercado, nem na perfumaria, vinagre de maçã da escala. Eu não tinha vindo ainda. Eu também não. Eu peguei e falei, vou comprar ele pra... Vou comprar pra testar, pra ver como que é bom. Mas é bom, eu não tô usando dele, tô gostando. O meu cabelo tá sendo bom. Então, essa reconstrução, você também gosta muito dos caminhos da escala, porque é pra manutenção. Como esse é só pra reconstrução, você pode comprar uma por reconstrução. Outro pra nutrição, pra hidratação. E como que ele tem um preço muito baratinho, sabe? Aqueles coisas bastante que é baratinho, mas também é bom, sabe? Então, que compensa muito pro rosto e também pros nossos cabelos, que fica muito bom. Então, você pode, não só pra cabelo cacheado, né? Mas tem pra lisos, tem pra ondulados. Também, uma linha também que eu muito gosto. Mas se eu fosse pra cacheado, eu gostaria, né? Que a escala... Qual que é? Que é o lisinho ondulado, acho que é de coco e linhaça, sabe? E o cheiro dele é muito bom, mas... É da sua live? Não, da escala. Não, da escala. E também, eu gostaria muito que lançasse coco e linhaça também nesse cheirinho pra cabelo cacheado. De coco, né? Especialmente. Que linha, ai, eu queria esse cheirinho. Fazia a linha da linha de coco, do shampoo. Ah, eu acho que lembrei o nome. É o Dona Scala. Do consenador, do consenador e do olhinho também de coco. Tudo da escala. E esse aqui também, é tipo desse pote que também acho que é Dona Scala, ali junto das coquilhinhas, se não me engano. Mas tem um cheirão muito bom. Queria muito que lançasse pra alguma, assim, desse tipo de cheirinho pra cabelo cacheado também. Bom, é... Será que não tem dele, mãe? Óleo de linhaça? Será que é de coco? Ou será que você não viu por... Tem. Tem, né? Tem. Tem pra ele de ondulado, mãe. Mas não pra cabelo cacheado. Não, ondulado é quase... Não é bem cacheado, mas já é quase... Mas dá pra usar. Eu acho que dá. Você tem que ser pra bem cacheado mesmo, meu cabelo. Meu cabelo é muito cacheado mesmo. Qualquer coisinha que morra, já fica tudo cacheado. Então, por isso que é mais específico, eu queria muito cacheado também. Agora, vamos falar com Dona Naimi. O que você sentiu? Porque ela também acabou de lavou o cabelo, como vocês estão percebendo, tá bem? O que você notou? Pode falar. Ah, ele... Eu não... Você só como condicionador, né, mãe? Já. Ah, eu notei muita coisa diferente, né? Porque meu cabelo é um cabelo cheio. Então, cheio, crespo, crespo, meio um pouco crespo e armado, né? E eu não... Eu passo... Eu conforme passo no meu cabelo, não passo gel mesmo. Aquele gel. Que fala assim, ah, esse gel. É gel colo. É gel colo, essas coisas. Não passa no meu cabelo. Diferente do gel de definição de babosa que a gente tem aqui. De definição de babosa. Que tem seis, é isso aí. Isso aí eu passo. Mas eu passo assim mais, assim, escala, sonolime, aqueles produtos, sabe? Da sonolime, de cacho, de cacho, pro cabelo, não pro cabelo, cacho. Tipo, pra reconstrução. Reconstrução, é... Pra reconstruir quando o cabelo tá muito ressecado, tá meio áspero. Pra hidratação, shampoo, e dom da escala. É que nem esse que eu tô usando agora. É novo esse aqui, ó. É novo. Acho que deve ser lançamento, né, Milana? Novo, escala, vinagre de maçã. Novo. Né? Eu também achei bastante, porque é muito bom pra... Uma dica também pra que as poelas pessoas que tem muita progressiva, tem muita química, tintura também, porque tem a queratina vegetal, que é muito bom pra esse tipo de cabelo, sabe? E também dá aquela reconstrução muito com as vezes, quando você fica muito ressecado por conta da química também, né? Tanto mesmo a tintura, né, e tal. Então, eu achei muito excelente. Que você faça assim, mãe, ele já forma aquela definição também, né, mãe? Que você já tira aquele ressecado e fica mais lisinho também, assim, tá bem... Aí você consegue... É muito molhante também. Então, foi isso? O vídeo de hoje, comentem, dê o seu like, ative o sininho, e... Fique com Deus. Uma boa tarde para vocês. E também eu quero falar também sobre o vídeo de sexta-feira, que a gente não rodou o vídeo de sexta-feira. Então, vem dando uns problemas no celular aí, que tá difícil de resolver. Mas a gente vai... Logo resolve. Logo resolve que a gente tem um tablet agora, né? Então, daqui a pouco, só tocar o... Tocar a telinha do tablet, um probleminha assim, bem simplesinho de tocar. O vidro, né? Arrumar ele, o vidro, só o vidro, só. Daí a gente já fica mais melhor, fica mais firme também, porque tem hora que dá esses tiques aí, a gente fica sem fazer. É, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente embaixo. Então, deixe de comentar se vocês já testaram o vinagre de maçã, porque tem muita gente que também já amam escala e tem até uma muita coleção aí, porque é muito bom e barato também. Se vocês já testaram esse especificamente. Deixe sugestões também, se vocês... Mais produtos, assim, para testar, de cabelo, assim... Sugestão de vídeo em geral, sabe? E vocês também, vai na lojinha lá, no Instagram. Segue ela também. É arroba no... Eu acho que aquele espaço que tem embaixo, eu acho que é underline. Aí tem o i e depois loja, tá? Então, segue lá também, porque estão tendo postagem. Tem as curtidas lá, tem as opiniões, tem as sugestões, se vocês quiserem. Então, tá aberto para todo mundo, para todos. Seguidor, para todos que gostaram de Natura, de perfume da Natura, de sabonete, roupa, brusa de frio, short, calça jeans, calça... Calça de linho, é... Como que é, Melanque? As calças... Social? Não é de linho, não, desculpa.